Takemichi decide enfrentar o irmão de Hakai, sozinho, para salvar a todos. Só que Taiju era provavelmente o oponente mais forte que ele já enfrentou. Se ele não conseguir derrotar, nem os mais fracos, imagina o mais forte, e mesmo assim ele não desiste. E mesmo nesse estado, Takemichi não só diz que derrotaria Taiju, como também iria assumir a Black Dragon, surpreendendo a todos. Takemichi...